Semanas após o jornal O Globo publicar uma matéria que afirma que os Estados Unidos espionaram as Forças Armadas Brasileiras, a maior fabricante de aeronaves do Brasil foi vítima de um cyber ataque. Seria isso uma simples coincidência? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Felipe Dideus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Já vai deixando aquele seu joinha para fortalecer o trabalho que desenvolvo com carinho pra vocês. Aqui no Youtube, se você ainda não é inscrito, por favor inscreva-se e ative o sininho da notificação. Se você já é inscrito, já ativou o sininho da notificação e já deixou o seu joinha, muito obrigado pelo seu apoio de sempre, que Deus te abençoe. Bem galera, eu recebi uma enxurrada de comentários aqui no canal da galera falando e questionando se há alguma possibilidade dos Estados Unidos terem realizado um cyber ataque contra o Brasil. Isso muito por causa dos últimos acontecimentos como as turbulentas eleições norte-americanas e também por causa desse recente episódio relacionado à espionagem norte-americana no Brasil. Então nesse vídeo eu vou explicar pra vocês o que realmente aconteceu e o que realmente está acontecendo. Já faz algumas semanas que o jornal O Globo publicou uma matéria que afirma que a CIA e o Serviço de Inteligência Alemão teriam espionado diversos países, incluindo o Brasil. A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos teria espionado a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e até mesmo o Itamaraty. No final de novembro de 2020, a empresa brasileira Embraer, considerada uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo, foi vítima de um ataque cibernético que pode ter deixado sequelas graves. Os sistemas de tecnologia da informação da empresa brasileira foram os principais alvos. Esse ciberataque pode ter resultado na exposição de dados supostamente atribuídos a Embraer. Vamos fazer uma pequena pausa para voltar um pouquinho no tempo, mais especificamente em 2015, quando os Estados Unidos espionaram a então presidente Dilma Rousseff e muitos membros de seu governo. Na época, o site Wikileaks revelou diversos documentos sigilosos da diplomacia norte-americana classificados pela Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos como documentos ultra-secretos. Esses documentos revelaram que a então presidente Dilma Rousseff e outros 29 membros de seu governo foram espionados pela Agência de Inteligência dos Estados Unidos. Pouquíssimas informações foram divulgadas pela Embraer, que por sua vez publicou uma nota oficial explicando que, abre aspas, A companhia está empreendendo todos os seus esforços para investigar as circunstâncias do ataque, avaliar se existem impactos sobre seus negócios e terceiros e determinar as medidas a serem tomadas. Esse cyberataque foi identificado no dia 25 de novembro de 2020, o qual indisponibilizou acesso a apenas um único ambiente de arquivos da companhia. A Embraer decidiu interromper parcialmente e temporariamente alguns sistemas internos e isso acabou impactando algumas operações. A empresa brasileira segue investigando o caso para tentar descobrir a origem desse cyberataque. Fiquem tranquilos que não há sequer informações a respeito de algum eventual envolvimento dos Estados Unidos ou de qualquer outro país nesse cyberataque contra a empresa brasileira. No entanto, não é novidade pra ninguém que países como a Rússia, a China, os Estados Unidos, a Inglaterra e a Alemanha, ao longo da história recente também, tentou espionar diversos países no mundo. Isso não é novidade pra ninguém. Mas eu quero saber a sua opinião, você acha que teve dedo, se não foi dos Estados Unidos, de algum outro país ou esse cyberataque partiu de algum hacker independente? Comente aqui embaixo o seu ponto de vista pra gente debater. Fiquem todos com Deus e nos vemos muito em breve e se Deus quiser aqui no canal vamos falar de história. Até mais!